E é mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal não tem esse canal E o vídeo de hoje é o seguinte, aquela velha história assim, não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais É apenas a minha opinião de bosta E a minha opinião de bosta, eu tava pensando numa situação aqui Que, não pensando não, eu tava lembrando de uma situação que aconteceu comigo hoje Uma situação que me deixou triste, revoltado, indignado E eu pensei várias e várias vezes, aliás, não aconteceu exatamente hoje, né? Não tô gravando isso no mesmo dia que aconteceu Aconteceu, na verdade, tem uns dois, três dias mais ou menos E desde então eu tô pensando se valeria a pena ou não gravar o vídeo sobre isso e tal E nesse dia, quer saber, foda-se, vale a pena gravar, tem que divulgar mesmo isso daí É bom pra ajudar as pessoas, pra abrir os olhos das pessoas Pra que elas não sejam enganadas como eu fui ao longo da minha vida toda Eu tava passando na parte da tarde, perto do supermercado, no quarteirão Detrás do supermercado, né? E vi descarregarem caminhões de ovos e ovos de Páscoa E vi que não tinha nenhum coelho ali, era só trabalhadores, só seres humanos, humanos mesmo trabalhando E eu a vida inteira pagando caro pelos ovos de Páscoa Achando que os ovos de Páscoa eram caros porque dava muito trabalho de produzir, de criar, de cuidar dos coelhos Que botem ovos no sabor de chocolate E aí eles colocam os patrocínios em cima, assim, dos empresários, né? Que patrocinam esses coelhos, essas fazendas e tal E aí eles colocam o patrocínio na embalagem dos ovos e tal Mas vi que na verdade não existe coelho de Páscoa Isso daí é um absurdo e resolvi compartilhar com vocês Isso é um exemplo de uma piada, eu diria, de humor branco Aí eu fiquei com a dúvida, que é o seguinte, pô Se esse tipo de humor, a gente chama de humor branco E quando as pessoas fazem piada de humor negro Algumas pessoas se sentem ofendidas Se sentem com a consciência pesada Se sentem atacadas, irrespeitadas, etc Será que essas pessoas não estão sendo realmente racistas Contra o humor só porque é o humor negro? Ou será que só por eu falar que esse tipo de piada que eu fiz Sobre os ovos de Páscoa, que ele dá Páscoa pro mercado É o humor branco? Eu vou estar sendo racista, classificando ele como humor branco Porque ele não ofende ninguém Mas aí eu vou estar sendo racista porque eu tô falando que o humor negro ofende Será? Vocês entenderam a minha dúvida? Eu não sei se eu consegui descrever muito bem Que eu não sou muito bom pra me expressar Eu só fiquei com essa dúvida e por isso consegui fazer o vídeo Pra perguntar pra você que tá assistindo esse vídeo por acaso Sei lá como você chegou nesse vídeo Já que eu sou só mais um Zé Ninguém Não é plágio da música daquela banda lá do Equino Cavada não Que eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes, etc Não, eu só lembrei da música agora pra parte do vídeo Mas não tem nada a ver com plágio Então, paz pra todos, fui!